E olha só, o Botafogo foi vendido também, foi vendido pra um americano lá que já comprou o Crystal Palace, que é um clube inglês. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Teco, Teleco, Teco, a coisa tá ficando preta, 123 de Oliveira 4 e impressora do Paulo Guedes. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei pra vocês, cara, não vai ser um time ou outro que vai fazer o SAF, não, todos vão fazer o SAF, nem que seja só pelos benefícios fiscais de parcelamento de dívida, esse tipo de coisa, né? Quando eu falei do caso do Cruzeiro, eu expliquei a lei direitinho, como é que é a proposta, você separa o futebol do clube, o clube pode continuar existindo, então, por exemplo, lá em Botafogo, tem ali a sede, lá em Botafogo, né? Tem vários prédios do clube, então, continua tendo sócio, o sócio pode ir lá, pode ir na piscina, esses clubes de futebol, pra quem não sabe, são como clubes normais, né? Você vai lá, pode ir na piscina, pode usar o clube, coisa e tal, mas a parte do futebol agora é separada e se torna uma empresa independente e o clube, originalmente, ele tem apenas uma participação no SAF, né? Então, em tese, o clube forma o SAF, originalmente ele tem todas as ações, a partir daí ele pode vender as ações e vai deixando de ser dono do clube, né? Aí, a partir daí, o SAF, né, que é o futebol agora, ele tem um conselho, é igual uma empresa SA normal, tem um conselho de acionistas, tem um presidente ou CEO, enfim, e tem lá o pessoal que dirige o clube na forma de uma empresa mesmo. O clube, originalmente, o máximo que ele vai fazer é, se o futebol continuar usando as instalações do clube, tem que pagar, tipo, um aluguel, né? Porque se continuar usando o campo de futebol do clube, tem que pagar o aluguel, tem um acordo qualquer lá, mas o clube em si não manda mais no futebol, né? E, bom, como eu falei, uma coisa que os clubes podem fazer é criar a SAF, né, criar a empresa, mas continuar com todas as ações da empresa, não tem nada que impeça isso, né? Então, só nisso daí, ele já ganha a vantagem de quê? De separar as dívidas, porque o que é dívida de clube agora não vai poder mais afetar o futebol, e o que é dívida do futebol não vai poder mais afetar o clube, porque agora são entidades jurídicas separadas, né? E, pelo menos no caso do Vasco, por exemplo, isso é muito significativo, porque o clube tem muitas dívidas, né? O futebol tem muitas dívidas também, mas o clube, por conta de má administração no passado, tem muitas dívidas do clube, não necessariamente do futebol. Então, isso é uma coisa positiva para todos esses times aí. Eu não vejo a hora do meu Vascão fazer isso também, o Botafogo está fazendo muito bem, acho que é excelente isso daí. E quem comprou foi o John Textor, que é um dos sócios lá do Crystal Palace, como a gente falou, que é um time inglês também lá, ou seja, é uma pessoa que já está acostumada a investir nisso daí, ele não foi revelado o valor que ele vai pagar pelo SAF, mas ele vai dar um aporte para garantir o funcionamento do Botafogo ano que vem, porque a situação é mais ou menos essa, o Botafogo não tem grana nem para funcionar ano que vem, né? Não é situação diferente no Vasco, não. A maior parte dos times, com exceção de pouquíssimos, não tem condição de se manter atualmente, né? Então, é aquele negócio, né? O Botafogo tem um passivo de um bilhão de reais. Então, entenda, se o cara comprar por um real o Botafogo, ele está, na verdade, pagando um bilhão de reais, que é toda a dívida que o Botafogo tem que ele está assumindo em último caso, né? É preciso ver o quanto dessa dívida é do clube, o quanto é do futebol. Na maior parte dos times brasileiros, o futebol mesmo que está devendo grana. Como eu falei, o Vasco é um caso meio particular, porque teve umas iniciativas lá do Eurico de fazer outros esportes olímpicos, que deu tudo errado, então ficou um monte de dívida para o Vasco do clube, não necessariamente do futebol. Então, isso é uma coisa positiva lá para o Vasco. Aqui para o Botafogo, aparentemente, as dívidas são realmente do clube, do futebol, então elas são transferidas para essa nova empresa, né? Então, mesmo que o que ele pague para o Botafogo em si não seja lá tanta coisa em termos financeiros, lembra, agora ele tem que gerir o time, então ele tem que dar um jeito de pagar os salários, fazer o funcionamento do clube como um todo, né? Então, realmente, é uma coisa muito bacana. O projeto do clube empresa é um projeto de lei do Rodrigo Pacheco, mas que teve o apoio do Bolsonaro, tá? Isso aí foi uma coisa que realmente ajudou bastante, foi sancionado esse pacote, que realmente é uma legislação muito boa. Eu acho que está mais do que na hora de tirar dos clubes brasileiros esse amadorismo, essa coisa de... Fica um grupo de compadre, um brigando com o outro, lá no Vasco, tem duas facções lá que ficam brigando uma com a outra e só fazem merda, no final das contas, não é de administrar o clube, porque o que importa mais é a facção que está brigando, não estão interessados no clube de verdade, né? Enfim, eu vejo que isso aqui é uma coisa positiva, parabéns ao Botafogo aí pela negociação, vamos ver quais serão os próximos, esperem, vão haver muitos times de futebol indo para este modelo de futebol empresa, né? E veja, isso daí é uma coisa positiva também numa ética libertária, porque um clube empresa, ele tem uma administração mais adequada, ele tem um dono. É justamente a diferença, como a gente falou lá no vídeo do Cruzeiro, né? É justamente a diferença entre monarquia e democracia, né? A monarquia, o cara é dono daquele clube, então ele tem uma propensão de fazer investimentos muito mais balanceados, de fazer negócios, pensando no futuro. Esse negócio de presidente de clube que tem hoje, o que você começa a ter? Você começa a ter um monte de gente que fala, não, vou gastar o máximo nos quatro anos que eu sou presidente, porque depois a dívida, pô, é o presidente que vier depois de mim que se vide com essa dívida. E é isso que acontece nos clubes todos brasileiros, negros privilegiando o período que ele está na chefia do clube, e muitas vezes roubando também, tá? Não vou acusar ninguém aqui não, mas pode acontecer em muito lugar. E daí, no ano seguinte, o próximo presidente erra as dívidas, aí o que ele pensa? Não, vou torrar tudo o máximo possível também, e vou deixar mais dívida ainda para o seguinte, porque afinal já não é comigo mais. E assim vai o futebol se afundando em dívidas, em todos os clubes acontece isso, né? Com um dono único, o cara é dono, ele não vai ter interesse. Se o presidente começar a fazer dívida, ele vai tirar o presidente e vai botar outro presidente, porque não é mais eleição agora. Agora o clube tem um dono. O dono decide quem é o presidente do clube. Acabou essa história de dono, né? Acabou essa história de eleição. Para o Vasco, isso vai fazer uma maravilha. Nossa Senhora, não vejo a hora. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.